Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Altair Pesca e Conexão e que Deus esteja sempre presente na casa de cada um de vocês Meus amigos, estou aqui no Ribeirão fazendo a pescaria de bagre a água sujou um bocado, vamos ver se está saindo uns bagre já está as varinhas ali, vou estar mostrando para vocês aí o lugar e desde já, já agradeço o carinho de cada um de vocês com o canal muito obrigado mesmo, viu meus amigos então pessoal, para vocês verem aqui já está aqui já tem uma varinha aqui tem outra aqui essa está beliscando e tem um molinete ali mais na parte de baixo aí pessoal essa aqui já está beliscando pegou pessoal é bagre é bagre olha o tamanho do bagre meus amigos já saiu um bagre pessoal vou oferecer esse bagre a todos vocês que estão assistindo o canal vai para o meu afilhado, é Otávio Tavim lá no bairro São José perto do Olímpio de Melo Belo Horizonte, Minas Gerais aí Otávio Tavim, é para você meu amigo aí pessoal, já saiu um bagre já já saiu um bagre já meus amigos já saiu um bagre já olha que bagre bacana pessoal olha o bagre bacana meus amigos que já saiu aí oferecer esse bagre a todos vocês aí que estão assistindo o canal meus amigos muito obrigado vou estar tirando eles aqui meus amigos vou estar tirando eles aqui olha o bagre já deu um 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 bagre bom esse bagre vai para todos vocês aí pessoal que estão assistindo o canal já deu um bagre bom olha meus amigos olha meus amigos como você já viu já saiu um bagrezinho opa a outra varinha está beliscando ali meus amigos a outra varinha está beliscando ali também vou chegar nela lá para poder ver se pega o lugar aí pessoal olha o lugarzinho aí pessoal que nós estamos fazendo a filmagem aí pessoal olha que luxo meus amigos entendeu e tem outra varinha beliscando está beliscando ali gente vamos lá aí dá para vocês verem aí vocês acompanhar aí acompanhar olha lá para vocês verem pessoal já está beliscando a outra lá depois tem que olhar o molinete olha está correndo pessoal olha está correndo olha pessoal é bagre e é bom é bom pessoal olha para vocês verem pessoal como é que está correndo é bagre é outro bagre meus amigos olha que bitelo olha que bagre bom meus amigos é outro bagre é outro bagre pessoal é outro bagre bom é outro bagre bom meus amigos é outro bagre bom olha o tamanzão olha oferecer esse bagre a todos vocês aí que estão assistindo o canal aí meus amigos olha é outro bagre bom que saiu aí olha vou estar tirando ele aqui pessoal é outro então já dois bagres meus amigos dois bagres já dois bagres bom obrigado obrigado mesmo meus amigos é outro bagre e vou mandar e vou mandar oferecer esse bagre pessoal aí gente olha olha o tamanzão do bagre aí pessoal olha o tamanzão aí pessoal olha do bagre olha bagre bom pessoal queria oferecer esse bagre aí para uma vida simples agradeço pela pela força aí viu minha amiga muito obrigado mesmo viu uma vida simples e oferecer também para o Francisco Nunes Ronaldo Augusto detectorista Ronaldo Augusto o Rogério Rodrigues e vai também esse bagre também vai lá para a garota dourada Zilma ai Zilma para você também minha amiga esse bagre vai para você também explosão de arte vai para você também minha amiga e o Francisco Nunes divulga muito canal aí gente vai para ele aí ó esse bagre aí ó e vai para o Sérgio Flávio Barbosa obrigado Sérgio Flávio Barbosa vai para a turma de pescador lá na Represa Nova para Shirley Tonin e a Dona Baiana e o Romildo vai para vocês aí esse bagre aí ó lá na na Represa Nova lá lá da Represa Nova lá da turma de pescador lá da Represa Nova Shirley Tonin Baiana e o Ronildo esse bagre vai para vocês aí pessoal muito obrigado mesmo Alô Gils Goiana Dinho Oliveira muito obrigado meus amigos Ernesto JT Jusceli Pescador Genil da Goiana muito obrigado viu minha amiga pela força pelo carinho aí viu a Rosélia Teliê muito obrigado a vocês mesmo viu muito obrigado vocês Valudinho Oliveira obrigado meus amigos Cícero do Fordão obrigado meus amigos vou tá iscando aí tô voltando pessoal então meus amigos vocês viram que já saiu já saiu um bagre bonito já viu vocês viram que já saiu dois bagres bons mas dois bagres muito bons mesmo e já tá iscado pessoal já deixei escado aí o Ribeirão já pegou um pouco d'água aí vamos lá ver acompanhar o lugar pessoal pra vocês verem ó aí ó então uma vara aqui ó agora mudei outra de ponto tá escorregando muito meus amigos aí ó já tem outro aqui e e o mulinete tá ali na frente ali gente aí ó tem uma varinha aqui ó e o mulinete tá ali na frente vou lá ver se pegou alguma coisa vou lá pegar o mulinete gente a poção lá tá muito difícil aí vou vou tá mudando aí de ponto aqui ó é meus amigos o tempo tá fechando aqui pra chuva tá querendo dar uma chuvinha aí ó e tá precisando da chuva viu gente já tá tudo iscado de novo e agradecer gente muito obrigado a cada um de vocês mesmo com carinho com o canal viu gente muito obrigado alô vem com a dona maria obrigado obrigado canções da natureza obrigado viu gilson goiano oficial muito obrigado meus amigos os caras da porteira pirapó de minas gerais e um agradecimento especial pro meu amigo sítio da pesca que tá me ajudando muito aí nos estados unidos muito obrigado viu André do sítio da pesca amigo daqui a pouco eu volto aí gente então André muito obrigado mesmo viu meu amigo pela força pelo carinho aí ó então meus amigos até agora bateu só esses dois ali ó mas vai dar uma melhorada porque o tempo tá esquentando vai dar uma melhorada qualquer coisa só voltando aí então meus amigos com esses dois vagras aqui eu vou encerrando o trabalho vou despedindo aí ó e vou fazer outra pescaria de vagras em outro ponto aí chegando lá vou começar a nova gravação então queria agradecer a vocês mesmo pelo carinho muito obrigado a cada um de vocês mesmo viu meus amigos com carinho com o canal que tá escrevendo compartilhando muito obrigado mesmo viu André sítio da pesca muito obrigado mesmo tá me ajudando aí os caras da porteira muito obrigado aí gilson goiano oficial muito obrigado pela ajuda aí viu muito obrigado do cedinho oliveira pessoal tu tá me ajudando aí muito obrigado mesmo aí pra vocês verem fátima a palavra de deus obrigado fátima salmos da nova mel muito obrigado mesmo então meus amigos olha pra vocês verem com esses dois vagras eu vou encerrando essa primeira parte fiquem todos com deus e que deus esteja sempre presente na casa de cada um de vocês viu meus amigos muito obrigado mesmo a cada um de vocês olha o lugar aí pessoal olha o lugar aí que a gente tá fazendo a pescaria olha aí olha o lugar aí pessoal aí tô indo pra outro ponto pessoal até daqui a pouco tchau